Música 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 R-Boat Boat 32 Vamos escutar Música 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E aí 600, 600, 600 600 600 E aí, Luz? Que vai em cima, vai que eu vou estar vendo aqui, 600 Toquei no chapô! Tá seca! Tá seca ainda, né? Não, não, e aí... Eu vou esconder ele com a ICP, nem aparece! Ah, né? O olho branco! E lá... Vem pega aí, meu irmão! Ele vai pra onde, hein? Ele vai pra onde? Até o Manicórêa! Pô, tô! Ele vai pra onde? Ele vai pra onde? Até o Manicórêa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL